E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês comidinhas totalmente funcional. Eu sei que geral me pede isso e em um dos vídeos passados, acho que é dos Gmods de fevereiro, eu coloquei lá algumas bebidas funcionais e muita gente pediu pra eu trazer comida e bebida mais, né? Mais bebidas, no caso, e pra trazer também comidas. Então, obviamente, o que vocês me pedem e eu faço, eu vou trazer hoje pra vocês. Mas antes, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba look sim, estou sempre postando novidades, conversando com vocês. O motivo aí de eu ter sumido, eu avisei lá, então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui comigo e com o jogo, enfim, com tudo aqui, com esse nosso mundinho aqui, me segue lá no Insta, que eu estou sempre conversando com vocês por direct, postando stories e tal. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, se por acaso você ainda não foi inscrito, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E também de já deixar o like logo agora no início, beleza? Bom, galera, essa comida que eu vou trazer pra vocês, essas comidas e essas bebidas, infelizmente, não conseguimos fazê-las, tá? Não conseguimos fazê-las aqui na geladeira ou então no fogão, não tem como, infelizmente. Eu tentei pesquisar coisinhas aí, comidinhas aí pra podermos fazer, só que eu achei muito sem graças que eu encontrei. Então, assim, se for pra trazer uma coisa sem graça, eu prefiro não trazer, né? Porque o pessoal não vai gostar, ninguém vai gostar e, enfim, não há necessidade, né? Porém, essas eu achei muito bem feita e além de ser muito bem feita, dependendo do que você come ou toma, gera um puffzinho novo nas suas sins. Legal, né? Ela pode ficar aí com alguma característica diferente por ela estar comendo ou bebendo alguma coisa, tá? E, bom, já que essas comidas não tem como fazê-las, nós temos que comprar ela aqui no modo construção. Eu acho que esse é apenas um do, não sei, o defeito, vamos dizer assim, do mod. Pode ser chamado assim? O defeito do mod dessas comidinhas é isso, que você não pode fazer. Você tem que comprar, no caso. Mas aí, pra quem tem sinsbook, é uma boa, ou se não, quem vai organizar uma festa, vamos dizer, aniversário dos sins, pega as comidinhas. Eu acho que tem sentido. Você compra as comidinhas aqui pelo modo construção, decora a mesa e tal pros convidados, acho que tem sentido. Bom, eu venho aqui, ó, em objetos por função, eletrodomésticos e aqui em diversos vai aparecer as comidinhas aqui no final. Se você não tem conteúdo personalizado de imóveis como eu, você vem aqui, ó, em conteúdo, coloca conteúdo personalizado, que aí só vai aparecer os conteúdos personalizados, entendeu? Que, no caso, é as comidinhas. São essas daqui. E, bom, vamos colocar aqui na mesa pra vocês enxergarem tudo o que tem aqui nessas comidinhas aqui, ó. Tem refrigerante, tem torta, tem essa bomba de chocolate, tem uma tortinha aqui, parece que é de kiwi. Aquela do lado parece que é de morango. Essa daqui eu não sei do que que é, não. Isso aqui parece ser uma torta salgada. Croissant. Isso aqui, algum tipo de chocolate, algum tipo de doce. Mais uma torta que parece ser salgada. Outra tortinha tem bastante torta. Isso aqui, o que que é isso? Uma fatia de bolo, não sei o que isso, não. Torta. Milkshake. Sanduíche. Chá. Mais torta. Energético. Gente, é Red Bull. Olha que incrível. Sanduíche. Outro tipo de milkshake. E esses todinhos de garrafinha, sabe? Que é caríssimo, que vende no mercado. Então. Bom, tá aqui. Bom, tá aqui. Vamos ver agora as animaçõezinhas. Como que faz, como que é a animaçõezinha. Porque a gente dá nota pra tudo, né? A gente dá nota pro... Pro desenho do... Do mod em si. Pra animação que é feita. Se dá buffzinho, né? A gente tem que testar tudo aqui pra mostrar pra vocês. E a gente dá nota de acordo com o que ele é. E, ó. Bem feitinho aqui os... As comidinhas, ó. São bem feitinhas. Vocês podem perceber, galera. Aqui, ó. Na latinha de Red Bull. A do chá também. Tá escrito em Sins Lich. A pessoa que criou esse mod. Ela se preocupou em colocar a letra em Sins Lich. Eu não sei se vocês perceberam aí. Se vocês deram uma olhada aí nos outdoors. Aqui da cidade. Ou em livro. Vocês podem perceber que é essa letra aqui. O Sins Lich. Muito legal. Gosto. Gosto dessa preocupação. Acho que dá um pontinho a mais. E, bom. Vamos lá. Vamos comer aqui. O quê? Vamos comer uma torta? Vamos comer uma torta. Vamos ver a animação que é. Deixa eu cancelar aqui pra ela... Cancelar o artigo. Vamos ver se tem uma animaçãozinha. Como que é. Se a torta... Se ela come a torta e depois do nada a torta some. Ou se não a torta vai caindo... Vai sumindo os pedacinhos igual no jogo. Vamos ver. Ó, ela pega o pedaço e some o pedaço daqui. Gostei. Gostei, ó. Ponto positivo. Mais um ponto positivo aí. Muito bom. Gosto, ó. Tá aqui a tortinha pela metade. Ela ligou a televisão pra assistir. É bem como se fosse o próprio jogo mesmo, né? Igual o próprio jogo. Beleza. Vamos então aqui no energético. Por que energético, Luke? Porque eu sei que energético deixa o Sims animado, né? Dá energia aí pro Sims. Então, automaticamente, ele fica animado. Aliás, pro Sims não. Pra gente. Quando a gente toma o energético, é pra ele dar energia. A gente fica animado. Fica agitado. Vamos ver se ela vai ficar animada tomando o Red Bull aqui, ó. Também, ó. A animaçãozinha parece ser igual de qualquer bebida, né? Mas no copo aqui, na mão dela, quer dizer, ela pega certinho. Não tá passando por nada. E, ó. Tomou. E que ela ficou muito animada, galera. Ela ficou muito animada por estar tomando o Energético. Legal, né? Gosto bastante. Acho muito real. Eu gosto dessas coisas assim, galera, que dá esse toquinho de realismo. Vamos comer aqui o sanduíche, que é grande? Eu quero ver como que vai ser. Como que vai ser ali ela comendo o sanduíche. Se ele vai cortar pela metadinha, ó. Igual aqui a torta. E tá trovejando. Tá trovejando. Você já viu aquele meme do tá relampiando? Ai, eu lembrei da menininha do meme. Tô nem aí. Tô nem aí. Vocês sabem desse meme? Se vocês sabem desse meme, comenta aí. Tô nem aí. Deixa aqui no momento dessa nem aí, que eu vou dar coraçãozinho. Se você sabe desse meme. E bom, ela comeu. O lanchinho aí também. Deu uma... Eita, que subiu de uma vez. Deu uma desaparecida. Deu uma cortadinha aí. Como se estivesse comendo realmente. Vai sumindo. E gostei. Gostei. Deixa eu acelerar aqui. Pra ver se some tudo do... Dessa bandejinha aqui desse pratinho. Que parece até um pratinho de papelão. Não parece? Dá uma acelerada aqui pra ver. Se você vai sumir mais ou se é só isso? Porque parece que é só isso. Parece que, ó... Ah, é só isso mesmo, galera. Ou é pela metade. Depois ela pega o último pedaço, come e some. Legal. Gostei. Gostei. Vamos tomar aqui esse milkshake. Será que ela toma pelo canudo? Será que ela toma pelo canudo? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. E aí? Seria legal se ela tomasse pelo canudo. É, não toma. Não toma. E olha, ela ficou muito inspirada. Parece que ela ficou muito inspirada pelo... Milkshake, né? Parece que é isso? Ela ficou inspirada por ter tomado o milkshake? Não sei. Não sei se é certo a isso ou se ela já estava inspirada, né? Mas ok. O que aconteceu aqui? Vizinhos barulhinhos. Ah, tá. Achei que era alguma coisa do milkshake. Porque vai que congelou o cérebro dela, né? Mas, bom. Galera. É isso. São essas comidinhas. Eu acho que pra festa, quando for ter algum evento especial, Eu acho que vai ser bem legal decorar tudo com as comidas e tal. E, bom. No outro vídeo que eu fiz dos mods de fevereiro, Surgiu dúvidas de como baixar. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, rapidinho, Como que baixa esses conteúdos de comida aqui. Beleza? Bom. No primeiro link da descrição vai cair aqui, Pras comidinhas. O segundo, as bebidas. Galera. Muita gente também perguntou lá no outro... Nos mods de janeiro que eu trouxe... Nos mods de fevereiro quer dizer que eu trouxe... As outras bebidas. Tavam me perguntando se não te vão baixar tudo de uma vez. Gente, infelizmente não tem como. Se você quiser baixar tudo de uma vez, Você tem que ser um doador aqui do site, tá? Você vem aqui, ó. Donator's Privilege. Que é os privilégios do doador. Aí você pode baixar tudo de uma única vez. Porém, é super simples e rápido baixar tudo, galera. Bom. Sabe o scroll hole do mouse? Aquele botãozinho que você sobe e desce a página? Sem precisar usar isso daqui, ó. Sabe que você sobe e desce a página? Então, com esse botão, você vai clicar aqui, ó. Em download. E vai clicando, ó. Vai clicando. Ele já vai baixando tudo automaticamente e muito rápido. Tá vendo, ó. Baixei. Eu só vou baixar isso daqui. Não vou baixar tudo não, ó. Vou vir aqui na comida, na bebida. Quer dizer, ó. Vou clicando com o scroll hole. E ele vai começando a baixar tudo sozinho e muito rápido. Beleza? Então, bom. Baixou. Vamos lá na sua pasta de downloads. Seleciona tudo que você baixou. Todas as comidas que você quis. Clica com o botão direito. Depois de selecionar tudo, clica com o botão direito. Aí tem aqui, ó. A opção de extrair aqui ou extrair para. Extrair aqui, ele vai extrair cada pastinha e vai ficar aqui no download. Se você colocar aqui, ó. Extrair para. Ele vai criar uma pasta. E dentro dessa pasta vai estar todos os outros. Eu prefiro criar uma pasta. Então, eu clico aqui, ó. Extrair para. Aí ele vai criar uma pastinha. Tá vendo aqui? E dentro da pastinha está todos os arquivos descompactados. Beleza? Aí, se você quiser, você pode renomear, por exemplo. Comidas. Tá? Aí clica com o botão direito. Recorta ou copia. Vai em documentos. Electronic Arts. The Sims 4. Mods. E cola aqui. E pronto. Só abrir no seu jogo. O meu jogo está em subpasta, galera. Está funcionando normal. Se por acaso não aparecer as comidinhas no seu jogo. Tenta tirar da pasta e deixar os arquivos soltos aqui. Ok? Isso é só se por acaso não funcionar. O meu está funcionando em subpasta, tá? Bom. É isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Baixe aí. Espalha para geral. Posta aí nos grupos de The Sims. Comenta aí o que você achou. Quero saber a nota. A minha nota é 8. Minha nota não vai ser 10, não. Minha nota é 8. Minha nota é 8 porque ela não toma pelo canudim. E porque não tem como fazer no fogão ou na geladeira. Só por isso que a minha nota é 8. Porque de resto eu achei super legal. Porque tem buffzinho, a animação é bonita. Não é aquela coisa que o Sims pega o objeto e passa a mão por dentro, sabe? Não é aquilo. É uma coisa mais bem feita. Então, por isso eu dou 8. Por não poder cozinhar ela, não poder assar, enfim. Não poder criar a gente no fogão ou na geladeira. Beleza? Então eu quero saber a nota de vocês. Comenta aí. É isso. Espero muito que tenham gostado. Um beijão para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho